Esse é o DJ do baile, tu tem que dar o respeito Ela quica com as duas mãos no joelho Ela quica com as duas mãos no joelho Ela quica com as duas mãos no joelho Tu tá dançando no baile, chapada de bala Tá salando em pó, mundo enlouquecido, alucinada Tá dançando no baile, chapada de bala Tu tá dançando no baile, chapada de bala Tá dançando no baile, chapada de bala Tá salando em pó, mundo enlouquecido, alucinada Tá dançando no baile, chapada de bala Vai, 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 vai Esse é o DJ do baile, tu tem que dar o respeito Ela quica com as duas mãos no joelho Ela quica com as duas mãos no joelho Tu tá dançando no baile, chapada de bala Tá dançando no baile, chapada de bala Tá dançando no baile, chapada de bala Tá salando em pó, mundo enlouquecido, alucinada Tá dançando no baile, chapada de bala E ville tent Entscheidung Aaaaah E láah Fue 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 hue fue fue d'a ideo Fue 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 locale SU FUE 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 fue, fue 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 Tchau, tchau.